Vamos lá, gente. Então, hoje a gente fecha a parte de ciclo Brayton, tá bom? Hoje é uma aula mais breve, mais enxuta, então a gente vai falar apenas da parte de propulsão hoje, beleza? Então, a gente já viu anteriormente os ciclos estacionários, então vamos entrar na aula de hoje para a gente fechar essa parte da matéria. Bom, então, nas aulas passadas, a gente viu o que é o ciclo Brayton, composto basicamente de compressor, câmara de combustão e turbina, né? E a gente viu as suas aplicações. Dentre as suas principais aplicações, a gente tem a parte de geração energética, geração elétrica, então a usina termoelétrica a gás, vai ter um ciclo Brayton lá dentro, né? A gente viu a possibilidade, nesse caso, que a gente tem do ciclo combinado. Inclusive, a gente tem também a caldeira de pressão de calor, tem essas torres de resfriamento lá atrás para preparar o fluido para passar a água do ciclo a vapor, né? Que a gente já viu também. Então, isso é uma das aplicações, que é uma aplicação estacionária do ciclo Brayton. A outra aplicação que a gente vai verificar hoje é justamente a parte do ciclo Brayton aplicado à propulsão. Por que o ciclo Brayton é o mais indicado na aplicação de propulsão? Isso é o que eu falei para vocês lá no início, quando a gente estava falando de Brayton. Porque ele tem a melhor relação peso-potência. É um ciclo que, para uma determinada geração de energia, ele vai ter o menor tamanho e a menor massa. Então, ele é mais indicado quando a gente estiver falando da utilização dele em voos. Beleza? Então, aqui a gente tem o esquemático de um propulsor, de um motor propulsor de avião, chamado de turbina, né? Só que a gente sabe que tem várias outras coisas aqui dentro. E hoje a gente vai falar um pouquinho disso, né? Então, primeiramente, já que a gente já sabe o que é o ciclo Brayton, né? Já vimos bastante. A gente vai falar de algumas alterações que ocorrem nesse ciclo para propulsão com relação ao ciclo estacionário. E essas alterações vão todas virar em torno desses dois novos camaradas que a gente vai ter aqui. O difusor e o bocal, né? Então, se a gente olhar o ciclo aqui, externamente ele não muda em nada, né? O que a gente está olhando aqui continua, uma isentrópica, um processo de adição de calor, outra isentrópica de expansão e rejeição de calor. Porém, agora, a compressão e a expansão vai ter duas partes. Primeiramente, a gente tem um difusor que vai captar o ar externo, que vai concentrá-lo, quando ele vai concentrá-lo, ele reduz a velocidade e aumenta a sua pressão. Beleza? Depois, a gente vai entrar no compressor. O compressor, o compressor ideal, que a gente já conhece, vai aumentar a pressão. O compressor ideal vai fazer isso de forma isentrópica. Saindo do compressor, vamos para a câmara de combustão, que a gente já sabe também, onde eu tenho adição do combustível, até a reação de combustão aumentando consideravelmente a temperatura do fluido. E agora que está a principal diferença aqui, a gente entra na turbina. Porém, a gente tem que lembrar o seguinte, nosso objetivo aqui não é gerar energia. Vamos falar do nosso objetivo já já. Então, como o nosso objetivo não é gerar energia, a turbina está aqui apenas para acionar o compressor. E, no caso real, esse ciclo é idealizado, no caso real também é acionar equipamentos auxiliares do avião, gerador elétrico, algumas bombas que tem ali dentro, fazer circulação de água e tal, esses equipamentos auxiliares. Beleza? Então, no caso, quando eu falava para vocês, no ciclo braito estacionário, que a turbina expande o que o compressor comprime, aqui não é mais verdade. Aqui, a turbina expande até uma pressão intermediária. Então, esse trabalho de 4 para 5 aqui, ele vai ser suficiente para alimentar o compressor. Tá bom? Então, o trabalho de 4 para 5 é igual ao trabalho de 2 para 3. Beleza? Então, a gente enxerga dessa forma que o trabalho líquido do nosso ciclo para a propulsão vai ser zero. Beleza? Então, isso é importantíssimo para a gente enxergar. E, saindo da turbina, agora o fluido entra em um bocal convergente, que vai fazer o quê? Ele vai acelerar o fluido. Ele vai pegar o fluido que está saindo aqui da turbina e vai fazer com que a sua velocidade aumente, consideravelmente. Tá bom? Então, se o trabalho líquido é zero, qual que vai ser o objetivo desse ciclo? O objetivo desse ciclo, gente, é movimentar o avião, né? E, para fazer isso, vai fazer isso pelo empuxo. Então, o que vai ser esse empuxo? A força de empuxo vai ser o que vai empurrar o avião pela terceira lei de Newton, né? Pela ação e reação. Então, quando sair o ar da nossa turbina com uma altíssima velocidade, o avião vai reagir e vai se movimentar na direção contrária. Beleza? E como que eu calculo essa força de empuxo, então? Indireto. É a vasilha em massa vezes a variação da velocidade do ar quando ele entra e quando ele sai no nosso motor de propulsão. Beleza? Só que a gente trabalha aqui na forma de taxas, né? Então, eu não quero saber o quanto de empuxo foi gerado ao final do processo. Qual é a força de empuxo total ao final do processo? Não. Eu quero saber quanto de empuxo eu estou gerando, qual é a minha potência de propulsão. Então, eu quero analisar de uma forma instantânea. Então, para eu juntar esses conceitos, a minha potência é o quê? Força vezes velocidade. Qual vai ser a velocidade? É a velocidade com que o avião está se deslocando. E a velocidade com que o avião está se deslocando é a velocidade que o ar entra na turbina, correto? Então, a minha potência de propulsão vai ser dada pela força de empuxo, que a gente viu aqui, vazão em massa, velocidade, saída, menos velocidade de entrada, vezes a velocidade com que o ar entra na turbina, beleza? Entra no difusor da turbina, quando ele passa a fazer parte daquele volume de controle que a gente está analisando. Então, a gente encontra a potência de propulsão do nosso avião, que é o objetivo do ciclo Brighton nessa aplicação, beleza? Então, agora, a gente precisa fazer a modelagem termodinâmica desse ciclo. Como eu já fiz a modelagem termodinâmica do Brighton interior com vocês na nossa primeira aula do ciclo Brighton, o que eu vou fazer hoje é apenas adicionar esses dois camaradas, adicionar o difusor e o bocal nessa modelagem, tá bom? Então, considerações sobre os bocais e difusores é que eles vão operar de forma adiabática, eles não realizam trabalho. E a diferente que tem aqui para a gente, que a gente vai bater de frente aqui, é o quê? A variação de energia potencial, ela é desprezível. Até aqui, tudo certo. A velocidade interna também vai ser desprezível. E o que eu quero dizer por velocidade interna? Quando eu digo velocidade interna, eu quero falar da velocidade do ponto 2 até a velocidade do ponto 5. Então, a partir do momento que ele está aqui dentro dos equipamentos, a gente pode desconsiderar essa velocidade, tá bom? O difusor, ele vai reduzir bastante a velocidade de 1 para 2, ao ponto que essa velocidade aqui, ela não interfira nos nossos cálculos, beleza? E depois, no caso 6, não tem como a gente desprezar no ponto 6, não tem como a gente desprezar essa velocidade, porque ele é o nosso objetivo, né? Quanto maior for essa velocidade aqui, mais empuxo, a gente vai estar gerando maior a nossa potência de propulsão, beleza? Então, aplicando essas considerações no balanço de energia, então, cortando o trabalho, cortando o calor e cortando a posição, isso é o que sobra para a gente, que a entalpia de entrada mais a parcela de energia cinética na entrada vai ser igual a entalpia na saída mais a parcela de energia cinética na saída. Lembrando, já estou dividindo por 2.000 aqui, ok? Porque se eu faço velocidade quadrada sobre 2, eu vou achar aqui em joules por quilograma. E as entalpias que a gente encontra estão em quilojoules por quilograma. Então, a gente tem que somar as mesmas coisas, né? As mesmas unidades. Então, já está adaptado aqui com esse 2.000. E a gente tem uma consideração para fazer para o bocal e para o difusor. Então, a velocidade interna é desprezível. Então, se a gente estiver fazendo essa análise para um difusor, que é aqui de 1 para 2, a gente vai cortar, no caso, a velocidade de saída do difusor. Essa aqui será desconsiderada e ficaria o quê? H1 mais V1 quadrado sobre 2.000 igual a H2. Agora, se a gente fizer essa análise para o bocal, a velocidade em 5, que vai ser desprezível. Então, ficaria V5 quadrado sobre 2.000 é igual a H6. Desculpa, ficaria H5 é igual a H6 mais V6 quadrado sobre 2.000. Beleza? Então, isso aqui que é o que vai mudar na nossa análise que a gente fazia para o ciclo bryton estacionar. Beleza? Então, a gente tem aqui também mais uma representação de como ficaria no diagrama TS do ciclo bryton. Beleza? No caso, estou considerando tanto o difusor quanto o compressor, turbina e bocal que todos os entróculos, o que não vai ser a realidade sempre. Beleza? Então, a gente pode pegar ciclos onde a eficiência isentrópica entre e isso vai ter que mudar a nossa análise. Tá bom? Mas aí a gente vai fazer os exercícios para verificar isso. Bom, para fechar essa parte aqui, a gente precisa falar da modelagem termodinâmica, a gente precisa falar de eficiência de propulsão. Eu sempre gosto, vocês já sabem, né? Que eu sempre gosto de começar falando de eficiência com isso aqui. Objetivo pelo insumo, né? Quando a gente tinha um ciclo estacionar, o nosso objetivo era gerar potência. Então, era a potência líquida do ciclo. Porém, agora a potência líquida é zero. Então, a eficiência do ciclo vai ser zero? Não. Quer dizer apenas que o nosso objetivo é outro. Nosso objetivo agora é a potência de propulsão. Beleza? E o insumo continua sendo o mesmo. Continua sendo a queima do combustível que está acontecendo aqui na câmara de combustão. Tá bom? Então, abrindo essa equação, a gente chega aqui. A eficiência pode ser calculada pela variação da velocidade vezes a velocidade de entrada dividido pela variação da entalpia na câmara de combustão. Vocês podem reparar que eu tirei a vazão em massa daqui, né? Nesse caso, porque aqui, nesse caso aqui, ela vai ser igual. Então, a gente pode desconsiderá-la. Tá bom? Então, gente, como eu falei, é uma aula breve. Para a gente fechar, vou falar um pouquinho dos tipos de turbinas aqui, tá? São só essas três, pessoal? Claro que não. Temos muitas outras. Mas hoje eu vou falar apenas dessa aqui, que é o que não é o objetivo também do curso, a gente entrar a fundo da parte de turbinas. Mas a gente tem essas três possibilidades. Temos o turbo jato, turbo ex e turbo fan. Vamos ver aqui. O que a gente vai ter de diferença neles? Todos eles vão ter o Bryton aqui, né? Compressor, câmara de combustão e turbina, né? Difusor e o bocal na saída para acelerar o fluido, né? O que vai mudar aqui é a forma com que eu direciono o ar. Então, o turbo jato, ele vai fazer o quê? Ele vai puxar o ar, todo o ar que ele puxar, vai estar passando por dentro do círculo. Então, no final das contas, eu vou ter aqui, vou falar um pouquinho mais tarde, uma velocidade muito maior de saída. Beleza? Então, esse aqui vai ser o turbo jato. Eu vou pular o turbo hélice, depois eu falo dele. Aí, pensando exatamente no turbo jato, vamos para o turbo fan. Qual a diferença agora do turbo fan? Eu vou ter esse ventilador aqui na admissão, que vai direcionar o ar tanto para dentro do círculo, como se fosse apenas um turbo jato, quanto por fora do círculo. Por quê? Primeiro, eu consigo resfriar melhor o meu equipamento. Beleza? E, segundo, o turbo jato vai ter uma saída com uma velocidade muito mais alta. Porém, o nível de ruído é muito alto. O que pode ser feito aqui no turbo fan para melhorar isso? Esse fluido que está, esse ar que está expondo aqui em volta, ele tem uma velocidade menor. Ele vai ter uma velocidade menor do que esse ar que está saindo aqui do bocal. Por quê? Bom, porque aqui, gente, ele entrou, ele recebeu bastante energia aqui na câmara de combustão, perdeu um pouco, não perdeu toda essa energia, né? Ainda tem bastante energia quando ele sai da turbina, e o bocal vai pegar essa energia que ele tem quando sai da turbina, e vai usar para acelerar o ar ainda mais. Então, esse ar que sai aqui, né, os gases que saem aqui de exaustão, tem velocidade maior do que o ar que está aqui em volta. Porém, ao se misturar, eles vão trocando energia, inclusive a cinética, vai chegar num ponto intermediário lá, nesse caso, vai sair com uma velocidade inferior a velocidade que sairia no turbo jato, porém, com uma vazão muito maior. Beleza? Então, essa vazão bem maior faz com que o empuxo também seja bem maior. Beleza? Então, essa é a diferença do turbo jato para o turbo fan. Beleza? E o turbo hélice, ele tem o mesmo raciocínio da turbo fan. Porém, agora, ela vai ter dois pontos principais aqui para gerar empuxo. Ele vai passar com muito mais ar aqui em volta, porque não tem nem a carenagem aqui do ventilador mais para limitar isso. Então, passa... Aqui, geralmente, passa 5, 6, até 10, às vezes, mais ar do que passa aqui dentro, né, do que entra aqui. Aqui, a casa é de 50 vezes mais. Então, você tem muito ar passando, e esse ar vai passar, vai se misturar aqui, você vai ter o empuxo gerado por aqui, e também você vai ter a hélice fazendo essa geração desse empuxo aqui, empurrando o ar para trás também, pelas extremidades que já estão além do limite do compressor, no caso. Então, essas aqui são as três principais. Lógico, a gente tem modelos a jato aqui, sem nada aqui dentro, que é apenas pela câmera de combustão e a geometria interna do vocal difusor, para controlar isso, a velocidade do ar lá dentro. Em aviões militares, quando você tem muito pouco espaço, às vezes, para fazer uma decolagem, um porta-avião, uma coisa assim, você precisa de gerar mais potência de propulsão, mais rápido. O que acontece? Você bota aqui o pós-queimador, uma segunda câmera de combustão. Então, o ar sai daqui, entra nessa segunda câmera de combustão, recebe mais energia e vai para o vocal. Aí você tem uma propulsão exagerada aqui até, muito maior do que teria aqui. Porém, você tem um consumo energético maior também, então, isso é aplicado para caso onde haja realmente essa necessidade, que são para jatos militares. Tá bom? Bom, gente, então, essa parte de conceito para propulsão, lógico, eu estou falando superficialmente aqui, a gente não vai entrar a fundo nisso. Então, é isso. E agora a gente faz um exercício agora para fixar o conteúdo. Então, vamos lá. Então, a gente vai ter aqui um exemplo para resolver com o turbo jato. Lembrando, o turbo jato, a única vazão de ar que vai ter, vai ser a que vai passar aqui por dentro mesmo. Então, o ar a 26 kPa e 230 K e 220 m por segundo, entra no turbo jato em voo. Já é interessante a gente parar por aqui para ver as diferenças do que a gente estava analisando no estacionário. Primeiro, pressão do ar, né? Lembrando aqui, posso estar a 10 mil metros de altura e tal. Então, a gente tem a pressão atmosférica muito menor, né? Então, a gente pode ver aqui, o ar que está puxando aqui é da atmosfera, só que na determinada altura de voo, isso aqui vai estar muito menor, a pressão atmosférica vai diminuir. Temperatura também diminui significativamente, né? E olha a velocidade de voo aqui, 220 m por segundo. Então, é uma velocidade considerável, tá bom? Então, entra em um motor turbo jato em voo. A vazão máscara de ar é de 25 kg por segundo. Então, está entrando 25 kg por segundo de ar aqui. Razão de pressão no compressor é 11, e a temperatura de entrada na turbina é 1.400 kV. Então, aqui no ponto 4, o ar vai estar entrando. Na temperatura, o ar não, no caso, os gases de combustão só como a gente está fazendo uma análise. A padrão aqui vai ser ar, a 1.400 kV. O ar sai do bocal a 26 kPa. Então, ele sai aqui, lógico, da mesma pressão do ambiente externo, que é a pressão em 1. Os processos do difusor e bocal, que ficou escrito errado, desculpa, são isentrópicos. O compressor e turbina têm eficiências isentrópicas de 85% e 90%. Então, bocal e difusor vão ser isentrópicos, porém, compressor e turbina não. O compressor vai ter eficiência de 85% e turbina de 90%. Não há queda de pressão para o fluxo através do combustor. A energia cinética é insignificante em todos os pontos, exceto na entrada do difusor e na saída do bocal. Conforme eu falei com vocês, nos pontos internos aqui de 2 a 5, a gente vai desconsiderar a velocidade. Então, com base na análise ar padrão, determine as pressões e temperaturas, em kPa e Kelvin, em cada estado. Então, vamos determinar todas aqui. A taxa de adição de calor ao ar que passa pelo combustor. E a velocidade na saída do bocal. A gente vai além, vamos calcular a eficiência aqui, a potência de propulsão. Vamos fazer tudo. Vamos lá para o IT, então. Espera aí. Então, gente, vamos começar a montar o nosso círculo aqui. A vazão em massa, ele já fala para a gente que é de 25, deixa eu confirmar. 25 kg por segundo. Então, 25 kg por segundo. Aí vamos para os estados. Estado 1, né? Então, a pressão 1. Vai querer pressão e temperatura em todos os estados, né? Então, já vamos colocando isso. Pressão 1 é de 26 kPa. E a temperatura 1 é de 230 Kelvin. E agora também tem outra propriedade importante aqui, né? Velocidade é de 220 metros por segundo. Vamos lá. Vamos fazer todos os estados, tudo que a gente teria enunciado. Depois, a gente volta, calculando, usando as propriedades aqui, o que tem no restante. No estado 2, já que o difusor é isentrópico, S2 é igual a S1, né? Agora, a gente vai ter que aplicar o balanço de energia do difusor. E como é que ficaria, né? Ficaria H1 mais V1 ao quadrado... Desculpa. Ao quadrado sobre 2.000. Não confundam. Não bote 2 aqui. Senão, a gente vai estar fazendo uma inconsistência, somando coisas diferentes. vai ser igual a H2. Beleza? Então, paramos por aqui. Não tem o V2 nesse caso, tá? Então, a gente tem a entropia 2 e o H2, a gente tem o estado. Vamos lá. Vou botar aqui a numeração, né? Estado 2 e estado 3. Então, vamos lá. Então, no estado 3, é a saída do compressor, né? O compressor, ele vai ter eficiência isentrópica de 85%. Então, isso ser igual a 0.85, né? Ah, a razão de pressão desse ciclo é igual a 11. Vamos só confirmar esse dado? Razão de pressão do compressor. Isso. Razão de pressão é igual a 11. Então, P3 é igual a R vezes P2. Beleza? Então, temos a pressão e temos a eficiência isentrópica. A gente consegue achar o quê? S3S igual a S2. E tendo isso em mãos, né? Eficiência isentrópica do compressor, vezes H3 menos H2, é igual a H3 menos H3S menos H2. Então, com isso, a gente acha o H3. Beleza? Ah, corrigindo aqui. Obrigado. Beleza. Então, vou por estado 4, que é a saída da câmara de combustão, né? A gente tem que ter 4 igual a 1.400 Kelvin. Beleza? E que P3 igual a P4. Então, temos pressão e temperatura. Estado 5, que é o quê? É a saída da turbina. A gente não sabe qual é a pressão e a eficiência isentrópica da turbina é igual a 0.9. Beleza? E a gente precisa dessa pressão para achar o nosso ponto S5S. A gente tem que ir igual ao ponto S4. Beleza? O que está faltando, gente? Com isso aqui, só tendo a entropia, a gente não consegue achar o nosso ponto H5S. Porém, aí vamos lembrar. Qual é a potência líquida deste ciclo? É zero. Então, a potência da turbina, na verdade, é igual à potência do compressor. Então, na verdade, eu posso fazer aqui, ó, H4 menos H5 é igual a H3 menos H2. Aí vamos olhar o seguinte aqui. H5, a gente não tem, é o que a gente quer. H4, no estado 4, a gente tem que ter essa temperatura. Então, já temos H3 e H2, a gente vai achar aqui em cima já também. Então, o que falta é o H5 apenas. Beleza? Então, o que eu vou fazer agora? Eu preciso achar a minha pressão e a minha temperatura, né? Que é o que está faltando. Mas a gente vai para o estado 6. Beleza? Então, indo para o estado 6, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro achar aqui meu ponto isentrópico. Beleza? Eu tendo o meu S5 e eu tendo a minha eficiência isentrópica. E eu tendo, agora a gente vai fazer o caminho contrário, gente. E eu tendo o H5, eu vou achar a minha entropia 5S. Quer dizer, o meu H5S. Beleza? Com o meu H5S e o meu S5S, eu consigo achar a pressão. Beleza? Vamos fazer esse processo depois. E o meu estado 6, que é a saída do vocal. A gente tem que P6 é igual a P1. Beleza? E a gente vai fazer novamente o nosso balanço de energia aqui. Então, vamos lá. Agora eu tenho que a velocidade na entrada do vocal é desprezível. Então, H5 é igual a H6 mais V6 elevado ao quadrado sobre 2.000. Beleza? Deixa eu ver o que a gente precisa de informação aqui. Então, a gente não tem a velocidade na saída do vocal. Então, vamos olhar aqui. A gente tem a pressão e a gente tem que a entropia em 6 é igual a entropia em 5. Beleza? Então, a gente vai ter pressão e entropia aqui. Com pressão e entropia, a gente acha a entalpia. Beleza? E o que vai faltar aqui vai ser o V6. Tá? Por fim, vamos continuar. O exercício não pediu, não. Mas vamos fazer as parcelas energéticas aqui. O que a gente vai ter de parcela energética? Eu não vou nem entrar aqui no mérito de potência de compressor e turbina, porque são iguais. Potência líquida é zero. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Agora eu quero saber qual é a minha potência de propulsão. Minha potência de propulsão é o quê? É a minha vazão, que vai multiplicar a minha velocidade de saída, que é o V6, menos a minha velocidade de entrada, que é o V1, vezes a velocidade do avião, que é o quê? Que é o V1. Beleza? E a minha, o meu calor adicionado na câmara de combustão vai ser o quê? A minha vazão em massa, que vai multiplicar H4 menos H3. Então, a minha eficiência de propulsão vai ser o quê? Potência de propulsão dividido pelo calor adicionado na câmara de combustão. Tá? Agora, vamos voltar lá no início e vamos obtendo as propriedades que a gente vai precisar, né? Então, o estado 1, A, estado 1, pressão, temperatura, né? Vamos lá. Vou precisar do H1 e vou precisar do S1. Então, temos esses aqui. Deixa eu ver, vai precisar de fazer alguma coisa. V, V, aqui e tal. Não. Beleza. No estado 2, deixa eu dar uma olhada. Ah, todos os estados a gente quer pressão e temperatura também, né? É importante lembrar isso. Então, vamos lá. No estado 2, a gente tem entropia e temos a encalpia, né? Então, no invés que o H1 já está obtido ali em cima. O S1 também. Então, esse 2 já está aqui. O V1 está aqui. Então, a gente acha o H2. Então, no estado 2, a gente tem entropia e tem a entalpia, né? Então, a entalpia eu jogo aqui. Vou fazer aqui direto, né? Temperatura 2 em função da entalpia. E já que a gente tem o T2, a gente joga esse aqui. Já temos o T2, já temos o S2. T2, voltamos com o P2. Beleza? Vamos lá. No estado 3, a gente tem a eficiência centrópica, temos a pressão. Temos aqui, vamos achar o H3. Falta, antes disso, né? A gente achar o nosso H3S. O S3S, usando aqui, vai nos retornar. Botar aqui o P3, né? O S3S vai retornar para a gente o H3S. Então, temos a eficiência centrópica, temos o H2, temos o 3S, vai retornar o H3. Né? Aí, vamos olhar. Nesse estado, a gente só tem a pressão. Então, precisamos da temperatura. Então, tendo o H3, a gente acha a temperatura 3. Beleza? Aí, vamos para o estado 4. O estado 4 é simples e direto. Já temos pressão em temperatura. Então, no estado 4, a gente vai precisar da entalpia, da entropia. Beleza? Aí, vamos aumentar aqui. Ótimo. Aí, vamos lá. Para o estado 5, que é a saída da turbina, a gente tem a eficiência centrópica, temos o S5S. Beleza? Temos o H4, já temos. O H3 e o H2 também. Então, a gente acha o H5. Usando aí a fórmula de eficiência centrópica da turbina, porque a gente não tem mais nenhum dado. A gente só tem, se a gente olhar aqui, a gente só tem a entalpia por enquanto. Beleza? Então, vamos lá. Então, a eficiência centrópica da turbina é igual a H4 menos H5 dividido por H4 menos H5S. Pode parecer estranho a gente calcular o estado de exentrópico, porque sempre o nosso objetivo é obter o estado real. Porém, a gente vai precisar dele agora. Por quê? Que tendo o ponto H5S e tendo a entropia 5S, a gente consegue achar no estado 5S a nossa pressão 5. Opa! 1, 2, 3. Beleza? Então, S5S com o H5S que a gente obter daqui vai nos retornar a pressão 5. Falta obter a temperatura no estado 5 e já que a gente já tem a entalpia ele entrega para a gente aqui a temperatura. Beleza? Não, vamos... Desculpa, vamos fazer direto, né? Está aqui, ó. Aqui. Ótimo. Agora, cadê? Vamos lá. Temos o estado 5. Agora, a gente vai para o estado 6. No estado 6, vamos olhar aqui, pressão em 6 é igual a pressão em 1. O bocal vai operar de forma isentrópica e fazendo o balanço de energia aqui, H5 a gente vai obter. A gente vai achar, falta a gente achar o H6. Para achar o H6, a gente tem aqui a pressão e a entropia, né? Então, vamos olhar aqui, ó. Com pressão e entropia, a gente tem entropia, tem pressão, o programa retorna para a gente a temperatura. Então, agora que a gente tem o T6, o H6 é apenas uma função desse T6. Beleza? Acho que agora a gente obteve tudo, né? Porque aqui, o H5 a gente já tem, agora acabamos de achar o H6, vai faltar o V6, que é o que o programa vai devolver para a gente. Então, antes da gente achar a solução, a gente tentar aqui, a gente tem que achar o valor de S5. A gente tem o H e a gente tem a pressão. Pronto. D, propriedades do estado 5, S5 com HIP ou TP, tanto faz. Lógico. Agora sim. 18%. Deixa eu ver. 18%. Então, é isso. O que acontece aqui? A gente tinha que fazer a nossa conversão de passar isso aqui de um watt para quilowatt. Essa potência de propulsão estava apenas em um watt. Beleza? Então, gente, próxima aula, a gente vai falar de combustão, e aí a coisa vai mudar um pouco. Nosso foco vai mais para a parte química agora mesmo. Beleza? Que antes, o que vai adicionar de novo? Que é tornar nossas análises mais fidedinhas possível. Antes a gente tinha um calor sendo adicionado, um valor de quilo e mágico que chegava. Agora a gente vai ter uma reação de combustão que vai liberar gases quentes. A gente vai verificar qual é a temperatura desses gases que vão estar sendo liberados para a gente conseguir fazer um balanço de energia ali no trocador de calor para ver quanto de calor que esses gases de exaustão transferem para o nosso volume de controle. Chega daquele que é mágico que chegava no volume de controle. Tá bom? Então é isso.